Mas antes eu queria, infelizmente, o velho do Alisson se retirou da sessão, pediu para se retirar, mas queria dizer que a Prefeitura tem autonomia de convidar qualquer servidor público, municipal, para debater assunto, é independente, os poderes são independentes. A nossa audiência não deixou de existir, certo? Porque houve uma audiência, eles, que eu acho que foi até questão de ser sido já provocada, e isso aconteceu mais rápido, mas aqui eu quero dizer a todos vocês aqui presentes, que essa casa sempre esteve aberta e sempre estará aberta para todos vocês. Vocês têm poderes de solicitar também a audiência pública, não só é vereador. Então, essa casa, na hora que vocês tiverem interesse de discussão, de debate, só é solicitar através de um vereador desse aqui, que a gente com certeza faz. E o que é mais importante, aqui hoje, mesmo pouco número de vereadores, mas mostra também o compromisso com vocês, mostrando que nós estamos aqui prontos para colaborar e ajudar no que for possível, dentro da lei, é lógico, e se nós estivermos presentes, como eu disse lá, porque fui convidado, e eu sempre só não participo de nenhuma reunião se eu não for convidado, mas ontem mesmo eu participei de duas reuniões, passei uma do secretarizamento humano lá na Fafique, e após fui convidado e fui, e à noite estava aqui presente na sessão. Então, nós temos responsabilidade, e como nós somos votados pelo povo, temos a obrigação de estar junto do povo. Então, é nesse momento que vocês precisam também nos apoiar, da forma que nós apoiamos, porque muitas dessas pessoas dizem que o vereador não trabalha, muito pelo contrário, trabalhando é diaturnamente, para poder estar dando o melhor para vocês, porque se vocês colocaram nós aqui para representar, é porque nós merecemos a confiança de vocês. Então, precisamos também que vocês tenham esse respeito, como a gente tem por vocês. E aqui bem colocou, as poucas pessoas presentes aqui mostram o compromisso que tem também com a cadeia. Pode ter muitos que estejam no seu trabalho, não podem estar presentes, a gente reconhece. Mas eu quero dizer a vocês, para que estaremos presentes, e todos os momentos da vida de vocês aqui, que precisarem desse poder legislativo, estaremos juntos. Um abraço a todos vocês, agradeço a presença de Glaucia, de Alinete, Diego, e todos vocês aqui presentes, na pessoa que nosso professor Irã. Declaro encerrada a sessão e uma boa noite a todos.